A Associação Espinha Bífida de Mato Grosso existe desde 2004, com a missão de oferecer apoio aos pais e aos portadores dessa doença. Essa doença é uma má formação que o feto tem durante a gestação. Hoje, com a medicina mais avançada, pode ser até feito, pode ser já descoberto durante a formação da criança e pode ser até operado. A Gabriela tem seis anos e nasceu com espinha bífida. A mãe dela conta que são muitos os problemas e restrições gerados pela doença. Logo que nasceu, faz a cirurgia da correção da coluna. Logo depois, ela teve que fazer a cirurgia da hidrocefalia. E aí tem que ficar muitos dias internado, uso de muitas medicações, direto, tendo que fazer exames. E a gente depende do SUS para estar fazendo certos exames, são muitos demorados. Então, até hoje, hoje que ela já tem seis anos, já está melhor, mas assim, ainda não pode deixar de fazer os acompanhamentos. Tem que estar ali todos os meses indo em um médico. Diante de tanto sofrimento, a Elisângela e várias outras mães encontraram na associação um importante suporte emocional e financeiro. Conhecemos a associação, ela recebia todas as fraldas do mês inteirinho, recebia a sonda, recebia todas as medicações. Nós sempre estamos aqui, fazemos reuniões constantemente, nos reunimos, uma passa, troca experiência para outra, ela vem direto, ela gosta, brinca com as outras crianças. É o momento de interagir mesmo com as outras crianças, com as mães, é super importante. Esse espaço aqui realmente faz a diferença. Atualmente, a associação está sem convênio com o governo e sobrevive da venda dos artesanatos produzidos pelas mães e de doações de terceiros. Essas fraldas, por exemplo, já vão ser encaminhadas para alguns dos 164 associados, mas a quantidade é insuficiente e eles também precisam de sondas e remédios. Primeiro a gente tinha ajuda com remédios, hoje em dia não tem mais. A gente está precisando de muito apoio do governo, porque está com muita falta de fraldas e as crianças dependem disso por causa da bexiga neurogênica que elas têm. Sem verbas, a associação acumulou dívidas. Por exemplo, o carro está com o IPVA atrasado e impedido de ajudar os associados que têm problemas de locomoção. Para reduzir essas dificuldades, a associação está organizando um almoço beneficente. Convidamos todos vocês para vir nos ajudar no almoço, comprando os ingressos e vim auxiliar no que for. Pode vir a gente ter de paradas abertas, né? Pode vir a gente ter de paradas abertas, né? Pode vir a gente ter de paradas abertas, né? Pode vir a gente ter de paradas abertas, né? Pode vir a gente ter de paradas abertas, né? Pode vir a gente ter de paradas abertas, né? Pode vir a gente ter de paradas abertas, né? Obrigado.